Vamos treinar o equilíbrio após um AVC, o equilíbrio dinâmico. Então, fique aí que eu vou falar sobre isso. Meu nome é Ludmilla Tony, sou fisioterapeuta, atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há bastante tempo e vendo a necessidade de informação e orientação dessas pessoas, criei um canal no YouTube. Chama Falando de AVC pra você. Vai lá que tem muito conteúdo de qualidade. Ative o sininho pra você receber as notificações, porque aí você pode acompanhar todos os vídeos a hora que sair no canal. E também no Instagram, Luditone Físio. Lá também tem conteúdo diferenciado todos os dias. Então, vá lá, converse comigo, me fale quem é você, qual que são as suas sequelas, quanto tempo você tem de AVC. É importante eu saber qual que é o seu perfil pra eu estar gerando conteúdo pra você aí que me assiste. Vai ser um grande prazer te responder, vai ser um grande prazer ter você aí junto comigo. Hoje eu vou continuar falando de equilíbrio dinâmico, né? Então, os vídeos anteriores, eu comecei a falar de um treino pra quem tem muito desequilíbrio, né? Então, a gente foi evoluindo aí pra esse treino de equilíbrio. Então, levando em consideração, né? Todas as alterações, todas as peculiaridades de um treino de equilíbrio, agora a gente vai falar de um treino pra pessoas que já conseguem dar os primeiros passos com maior confiança, sem desequilibrar e que podem sim ter o maior desafio, ok? Então, esse desafio vai ser sempre naquela sequência, né? Pensem nos dois apoios da mão, um apoio só, sem apoios da mão, tudo de olho aberto. E aí, evoluir pra os dois apoios da mão, um apoio só, né? A mesma coisa, sem apoio nenhum, de olho fechado, né? E vai ficando cada vez mais difícil. Hoje a gente vai falar de treino de equilíbrio andando. Então, a partir do momento que você já conseguiu realizar os primeiros passos confiantes, não fixou, como eu falei nos vídeos anteriores, a gente pode treinar a marcha, gerando um pouco de desequilíbrio. E aí a gente tem algumas alternativas pra fazer com que esse desafio do desequilíbrio aconteça e você acaba treinando o seu equilíbrio. Se você usa bengala, se você usa muleta, se você precisa de alguém do seu lado, ou se você usa até andador pra andar, então continue a princípio utilizando esses dispositivos. A segurança é primordial no treino de equilíbrio. Se você tem medo de cair, você precisa de alguém te auxiliando. Comece sempre o treino em locais que são da sua segurança, onde você pode colocar a mão em algum local que você já conhece, onde você consegue explorar aquele ambiente. Nada melhor do que o ambiente de dentro de casa pra isso. Então já começar a andar, por exemplo, sem nenhum dispositivo, ou treinar equilíbrio fora do seu ambiente, né, mais seguro, por exemplo, na rua, talvez não seja uma das melhores alternativas. Porque na rua a gente tem vários desafios, vários obstáculos que talvez não são esperados. E isso gera um pouco mais de medo, um pouco mais de desequilíbrio. E isso pode ser um desafio muito grande. Então inicie dentro de casa e aos poucos você vai indo pra rua, ok? Então eu vou mostrar pra vocês agora algumas alternativas pra você se desestabilizar, se desequilibrar e assim treinar o seu equilíbrio, tá? Então essa é uma forma de você colocar vários colchonetes, espumas, o que for no chão e andar sobre eles, né? Da maneira como você anda aí e fazer sempre esse apoio, né? Então você pode ir, pode voltar andando normalmente, tá? Sempre fazendo esse apoio. Reparem que esse daqui é um colchonete mais com uma espuma maior, né? Mais alta, então ele gera um pouco mais de instabilidade. Isso andando da forma normalmente como você anda, tá? Você pode fazer isso, na medida que você for se sentindo segura, você pode fazer isso durante alguns minutos, umas cinco e de voltas inicialmente, e depois ir evoluindo. E você pode também, vou voltar aqui, fazer a mesma coisa, só que agora diminuindo sua base, trazendo o pé um pouco mais cruzado, um na frente do outro. Isso vai dificultar o seu equilíbrio. Uma estratégia que muita gente usa é utilizar almofadas aí de tamanhos diferentes que você tem em casa. Não tem problema. Quanto mais alta e mais macia for essa espuma, mais instabilidade vai dar e mais difícil vai ficar. Então você precisa perceber. Se você começar a se fixar, se for muito difícil o movimento, se você travar, o desafio tá muito grande, diminui um pouquinho esse desafio, ok? Então você pode fazer isso aí na sua casa, mas lembre-se, a segurança é primordial, você tem que estar seguro pra que realmente não sofra uma queda, e uma queda sempre é um processo que gera consequências importantes. Então ter a ideia, a noção de quando você deve começar a fazer esse treino é importante. Transpor esse medo é importante, mas ao mesmo tempo também você não deve não escutá-lo. Então você tem que perceber esse medo e, aos poucos, diminuindo esse medo, encarando esse medo, enfrentando esse medo, mas sempre com segurança, ok? Então se eu te ajudei, divida, compartilha esse vídeo, porque pode ajudar outras pessoas que também precisam dessa dica. E coloque aí nos comentários quem é você, de onde você é, e qual o seu tipo de sequela, seu tipo de você, porque eu preciso entender quem tá me escutando, quem é você, pra eu trazer conteúdo pra você. porque eu tô sempre aqui, todos os dias, falando de AVC pra você. Até a próxima!